Olá, tudo bem com você? Meu nome é Adriana e hoje estou aqui para te fazer três perguntas. E dependendo de suas respostas, vou descobrir se você tem ou não o perfil para se tornar uma esteticista de sucesso. Neste breve vídeo, vou te ensinar quais técnicas que eu uso para descobrir grandes talentos. E poderei te falar no final do vídeo se você foi uma das escolhidas para se tornar uma esteticista de grande êxito, profissional, e ganhar daqui a um ano R$ 300 a R$ 400 por dia. Isso é bom demais para ser verdade, né? Eu também desconfiaria se eu não tivesse conseguido junto com mais 3 mil alunas que eu ensinei o método passo a passo. Veja o resultado que minhas alunas tiveram em menos de um ano. Olá, Adriana! Olá, meninas! Tudo bem? Em primeiro lugar, Adriana, eu gostaria de agradecer a você. A você que teve essa iniciativa de nos ajudar, né? De pôr para fora todo o teu conhecimento e nos ajudar, né? Ajudar a nós, mães, mulheres que não queremos deixar de trabalhar, mas também não queremos deixar os nossos filhos à mercê, né? E essa é a minha história, né? Eu queria continuar trabalhando, né? Larguei o meu emprego e resolvi trabalhar em casa, mas eu não tinha ideia do que fazer e nem por onde começar. E foi através da Adriana que houve um despertar, houve uma clareza mental e eu abracei essa causa, né? E se você que ainda tem dúvidas se funciona, se dá certo, eis aqui o meu depoimento. Ele funciona e dá certo sim, tá? Eu não moro no Brasil hoje e funcionou para mim, que moro fora do país. Imagina para você que tem um campo aberto nessa área, na área de beleza, na área de cosméticos, sabe? Eu acho que foi uma das alunas que dei mais trabalho para a Adri, porque como tudo é muito novo, quando tudo é muito novo para a gente, que a gente está aprendendo, eu fiquei muito perdida no começo, mas não por conta do curso, por mim. Eu queria fazer tudo muito certinho e eu não encontrava os materiais, e eu não encontrava as coisas. E esse é o diferencial que eu gostaria de falar para vocês. A Adriana me deu todo o suporte via WhatsApp. Gente, direto, porque assim, você fala, ah, é um curso gravado, eu não vou interagir com a professora, a professora vai sumir. Não, gente, não. A Adriana, ela está presente, se você precisar, 24 horas, porque a gente joga ali as perguntas no grupo e tudo acontece. E tudo acontece. Então, para você que ainda tem dúvidas e quer apostar em uma carreira nova, eu indico o curso da Adriana. Gente, muito obrigada. Adriana, muito obrigada. Obrigada, meninas que fazem parte do grupo. Eu gostaria aqui de deixar o meu recado e o meu apoio a todas vocês. Legal, né? Então, fica comigo que nos próximos cinco minutos, você vai descobrir se você vai ser escolhida para se tornar uma esteticista de grande êxito ou não. E com as respostas, as minhas três perguntas, você vai descobrir em poucos dias o que você pode ou não esperar para o seu futuro próximo. Você deve estar se perguntando, quem sou eu para decidir o seu futuro? Então, agora, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Adriana Teixeira e sou escritora do livro Como Montar um Estúdio de Estética e Depilação e Chegar ao Topo. E por mais de 20 anos, tenho formado milhares de alunas na área de estética e ajudado a se tornarem donas do seu próprio negócio e gerente de suas próprias vidas. E eu venho ensinando como atender suas clientes de uma forma única e assim adquirirem uma clientela fiel. E com isso, eu recebo diariamente muitas mensagens de agradecimento por ter mudado a vida delas. E isso, para mim, é motivo de muito orgulho. E exatamente isso que eu quero transmitir para você. esse conhecimento que eu passei para tanta gente até então. Se você realmente quer fazer parte de um dos ramos que mais crescem no Brasil e no mundo, este vídeo é para você. Quem vê o meu sucesso em relação a livros, palestras, cursos, empresa, acha que eu nasci sabendo. Mas nem sempre foi assim. Eu já passei por muitas dificuldades e acredito que possam ser as mesmas dificuldades que você pode estar passando. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Entender como eu cheguei até aqui. Eu comecei com depilação. E em seguida, minhas clientes começaram a pedir por mais serviços. E eu me via na obrigação em entregar mais para elas. Pois percebi que estava perdendo clientes de depilação para outras esteticistas que faziam, além de depilação, massagens, designers, microblending e muito mais. Depois de perder muitas clientes, eu acordei e resolvi me inscrever em cursos e mais cursos. E quanto mais serviços oferecia, mais clientes eu ganhava. Se você está levando horas para dormir, leva todos os problemas para o travesseiro. Você está sofrendo de uma ansiedade crônica. Você não consegue ficar quieta por mais de 30 minutos em um só lugar. E já começa a ficar nervosa. Mas é importante de, antes de eu falar a solução para você, entender o porquê você está sofrendo com esses problemas. Porque é importante você entender isso. Você está sofrendo de comodismo. Isso mesmo. Você sabe o que precisa fazer, mas está com medo ou com preguiça de dar um passo à frente. E ao invés de correr atrás da solução, você sofre de ansiedade. Porque quanto mais você aprende, mais estuda, mais faz cursos, mais motivada você fica, mais vontade você tem de vender. Então você começa a oferecer e a contar para todo mundo o que está fazendo, que está aprendendo isso, aquilo, uma técnica maravilhosa de massagem que faz com que a cliente perca 25 centímetros de medidas em uma sessão e que a drelagem modela o corpo para quem tem excesso de líquidos e que os sucos detox fazem a pessoa eliminar muito líquido retido e que você aprendeu um monte de receitas fáceis e rápidas. E com essas conversas paralelas, sem querer, você está vendendo o seu serviço. E as pessoas com quem você está falando já querem marcar uma sessão com você. Então agora vai descobrir se você foi escolhida, se tem perfil para se tornar uma esteticista de grande êxito profissional e ganhar 300 a 400 reais por dia com estética. Para isso, me responda três perguntas. Você gosta de cuidar de pessoas? Você tem paciência em escutar as pessoas com atenção? Você tem vontade de resolver os problemas dos outros? Se você respondeu sim a essas perguntas, você foi a escolhida para se tornar uma esteticista de grande êxito profissional. Sabe por quê? Porque nessa profissão, a gente cuida, além da pele, cuidamos das pessoas em um todo. Cuidamos de corpo e alma, de nossas clientes. E se você quer aprender como fazer isso, e aprender também, tratar a celulite de suas clientes e deixá-las mega satisfeitas ao seu olhar no espelho. Ou quer aprender a remover estrias, coisas que abalam mais as mulheres do que qualquer outra coisa no corpo. Ou se você quer saber como chapar o abdômen e fazer sua clientela sorrir de orelha a orelha, te apresento o meu curso de Transformação Corporal Body Shape. Que se trata de um curso para você aprender de como fazer tratamentos estéticos. Além de te dar noções de dietas e exercícios físicos em vídeo, para sua cliente fazer em casa. E com isso, potencializar os resultados dos tratamentos estéticos. É isso mesmo, exercícios físicos. O curso é online e você assiste as vídeo-aulas da parte prática e pratica nas suas amigas e conhecidas. E assim você vai aprendendo. Pode assistir por celular, computador. O acesso às aulas pode ser no horário disponível que você tiver. Pois você acessa de onde você quiser, no momento que puder. Basta ter acesso à internet. Pelo celular ou pelo computador. É isso mesmo. E você ainda adquire um certificado após a finalização do curso. E eu tenho um bônus para você. Dúvidas pelo WhatsApp comigo e num grupo de alunas, sempre que você precisar tirar suas dúvidas. Mas esse bônus só vai acontecer para as primeiras 100 alunas. Se você percebeu a importância que esse curso tem na sua vida e na mudança que você pode fazer nas pessoas, você viu que eu poderia cobrar tranquilamente por esse curso R$ 2.000. Porque ele ainda assim estaria barato. Porque não tem preço a gente conseguir aumentar nossa clientela e ainda assim ganhar muito mais dinheiro com isso e ainda fazendo pessoas mais felizes e de bem com a vida. Mas eu não vou cobrar esse valor. Na verdade, vou cobrar um valor bem menor que isso. Porque eu quero que esse conhecimento seja acessível para poder continuar a perpetuar a minha meta de vida. Que é fazer com que mulheres sejam independentes e se realize profissionalmente e possam educar os seus filhos de forma presente. Pois eu ensino você nesse curso como montar o seu estúdio de estética dentro da sua própria casa sem grandes investimentos sendo acessível para todas as mulheres que desejam um futuro melhor. Por isso, vou abaixar esse preço para menos da metade. Vou fazer por R$ 800,00. Mas para as primeiras 100 alunas que fecharem esse curso agora. Vou fazer melhor ainda. Faço por R$ 297,00. Podendo ser parcelado no cartão em até 12 vezes de R$ 29,70. E ainda se você comprar hoje, vou disponibilizar para você mais um curso. A escolher que pode ser o curso completo de depilação ou o curso completo de tratamentos de argiloterapia com óleos essenciais. Para você alavancar ainda mais com suas clientes e poder oferecer mais serviços. Mas essa promoção está sendo válida somente esta semana. Pois ela está sendo subsidiada por pessoas como eu que acreditam no poder de mudança das pessoas. E fazendo isso com todo o coração, pois acreditamos em seu potencial. E não podemos liberar por mais tempo. Pois acreditamos que sua decisão em mudar de vida verdadeiramente, você não precisa mais do que uma semana para decidir. Não é verdade? Esse bônus que irei lhe presentear, ele custaria para você mais R$ 100,00. Além de poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, e esta consultoria lhe custaria no mínimo mais R$ 400,00. Mas se você tem alguma dúvida, não decida agora. Pois você terá 7 dias para decidir, para saber se esse curso pode ou não mudar a sua vida, e a quantidade de suas clientelas. Pois se achar que esse curso não pode fazer nada para você, você pode cancelar. Basta me enviar um e-mail, e eu devolvo o seu dinheiro apertando apenas um botão. Agora, você tem 3 opções. Primeiro, não fazer nada. Mas se você assistiu o vídeo até agora, essa opção não cai mais para você, porque já deu o primeiro passo, que era assistir uma possibilidade infinita de mudança em sua vida. A segunda opção é você estudar durante 15 anos, ir para fora do Brasil, se especializar, praticar mais de 10 anos para descobrir o que realmente surte resultados. Essa opção dá certo, mas é mais cara e demorada. Mas se você quiser economizar tempo e dinheiro, a terceira opção é a mais certa, para você, que é adquirir esse curso. Pois vou te mostrar todos os passos que tem que dar de forma certeira, como uma receita de bolo, pois você não precisará cometer todos os erros que eu cometi, pois vou eliminar essa parte por você. E se você entendeu bem, essa garantia de 7 dias, entendeu que se adquirir o curso, o seu arrependimento será zero. Então garanta esse curso, com esse preço e com esses bônus, agora. E se não gostar, me mande um e-mail, ok? Pois essa promoção e esse preço vai acabar. E você vai se arrepender por não ter aproveitado essa oportunidade. Então aperte esse botão abaixo, escrito, quero garantir o meu futuro. E dê um grande passo em direção ao seu sucesso. Agora assista aos depoimentos de minhas alunas, que mudaram suas vidas com esses cursos. Oi, Tita, eu aqui, né? Estou aqui para gravar um depoimento sobre os cursos da nossa Adriana Teixeira. Desculpe, o vídeo está tremendo, é porque eu estou fazendo o celular. Bom, hoje eu tenho aí em torno de uns 50 clientes, né? E isso eu devo ao curso da nossa Adriana Teixeira. Eu fiz um curso online, né? Dentro da minha casa, o conforto da minha casa, sem ter que sair na rua para me expor, né? Em ônibus e tal, para fazer um curso presencial. E tive uma oportunidade única, né? De fazer um curso, me qualificar e ainda cuidar da minha filha. E assim, eu amei o curso da nossa Adriana, né? Adriana Teixeira. Primeiro eu comecei com o curso de depilação, né? Super bem explicativo, cada parte do corpo, com vídeos que pareciam uma aula presencial, né? Ela foca todos os detalhes, né? Um carinho, tem um grupo do WhatsApp, que ela está ali, né? Dia e noite, tirando nossas dúvidas. E é um curso que compramos e fica para sempre nosso. Né? Então, qualquer momento, qualquer tempo que teve dúvida, você tem lá o seu curso. Depois do curso de depilação, eu fiz o corporal, o estética, né? Estética corporal, body shape. Comprei também, estou amando. Tenho aí em torno de 12 clientes, né? Que faz menos de um ano que eu comecei esse curso de estética. E as minhas... Eu tiro assim, que eu estou sendo uma boa profissional, que eu aprendi bem o ofício, porque eu vejo os elogios das clientes, né? E uma está indicando para a outra. Uma cliente indica a outra. Indica uma amiga, indica uma família. E assim, eu estou amando, gente. Super entusiasmada aí para montar um espaço maior, porque eu estou no meu quarto, né? Eliminei minha cama. Ai, que vergonha. Eliminei minha cama, né? Conversei com meu marido e ele concordou. Ele deu maior apoio, porque ele está vendo o resultado. E com isso, eu estou tirando uma renda. E que eu posso estar em casa, cuidando da casa, cuidando da comida da filha, do marido, né? Cuidando da família e ainda ganhando o meu dinheirinho que eu posso ajudar em casa, né? Isso é muito gratificante. Então, beijo aí. Quem tiver dúvida, pode tirar dúvida que o curso é sensacional. E Adriana, muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Beijo. E aí, gostou? Então agora aperte esse botão, para podermos nos encontrar na plataforma do curso e por WhatsApp. Um grande beijo e até a próxima. E aí, vamos lá.